Que você nunca ouviu e nem foi penetrado a sua oração, mas Deus lhe diz a mãe por você. Diga pra pessoa que está ao seu lado falando, você é importante demais. Você é muito importante. Você sabe que a obra da cruz, e falando com o Espírito que é passado, porque já aconteceu. A alma é o nosso presente, é o que nós estamos vivendo agora. Mas o nosso corpo vai ser o futuro, porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança dele, do Senhor Jesus. E ele é o Espírito que pairava sobre as águas, e ele veio, se fez carne, morreu na cruz, e ao voltar à direita do Pai, não voltou mais com o mesmo Espírito, mas sim com o seu corpo glorificado. Naquele grande dia, quando ele voltar, eu e você, estaremos com ele, com o nosso corpo. Você pode dizer aleluia por isso.